Chegou o dia em que eu posso finalmente contar tudo e mais um pouco sobre o novo Prince of Persia The Lost Crown, jogo da Ubisoft que chega agora no próximo dia 15 de janeiro, trazendo de volta à luz essa franquia que ficou por tantos anos na geladeira e que do nada pegou todo mundo de surpresa no Summer Game Fest do ano passado, onde de fato ninguém esperava o retorno da saga com um título que não fosse o remake de Sands of Times, que por sinal, sumiu. Eu confesso que eu fiquei de cara quando eles mostraram esse jogo no evento por diversos motivos. O primeiro é o que eu já falei, eu não achei que eles estavam com outros jogos fora o remake no forno para mostrar para a galera e o outro motivo foi o fato deles apostarem em um game no estilo clássico e cartunesco também, diferente essa arte. Se você tem mais de 30 anos, aí é possível que você tenha jogado os primeiros Prince of Persia lá da década de 80, 90, onde a pegada era algo bem parecido com o que The Lost Crown está resgatando agora, ou seja, um jogo de plataforma e isso é muito legal. A convite da Ubisoft eu pude jogar praticamente 3 horas e meia em uma build de PC o ano passado, fizemos as nossas primeiras impressões, mas agora eu pude jogar o game completo, né? E estou lotado de informações para te passar. Eu agradeço a Ubisoft por mais uma vez ter enviado uma cópia do jogo em acesso antecipado para que eu pudesse produzir o meu conteúdo com tempo, com calma e isso é muito importante. Então, valeu a Ubisoft. Para quem não me conhece, eu sou o Kalil e você está no Gamer Liu Games. Seja muito bem-vindo ao canal mais uma vez, como sempre. Para mim é um prazer enorme te receber. E se for sua primeira vez no canal, sinta-se em casa, fique à vontade para absorver todo o nosso conteúdo e se você gostar, as portas estão mais que abertas para te receber mais vezes. Então, se inscreva se você quiser e gostar. Desenvolvido pela Ubisoft Montpellier e chegando no dia 15 de janeiro de 2024 para Playstation 5, Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC e Xbox Series. Prince of Persia The Lost Crown é um jogo de ação e aventura em plataforma inspirado no gênero Metroidvania com mitologia persa, que promete entregar uma experiência que mescla o melhor dos dois mundos já visitados na franquia. Ou seja, o clássico conhecido pelos veteranos e a trilogia que muita gente amou lá para 2005, 2007. O jogo atualmente está sendo vendido em duas versões. A versão standard custando R$ 239,90 na PSN e a deluxe por R$ 299,90. A versão deluxe traz consigo alguns mimos como traje exclusivo para o personagem, um guia digital, um amuleto que invoca um pássaro capaz de revelar coisas no mapa. E eu achei bem funcional, na verdade. Durante toda a minha experiência eu usei esse amuleto e o passarinho fica acompanhando você e canta quando tem algum item escondido. Então, de certa forma, ajuda. Bom, fora isso, essa versão dá acesso antecipado ao jogo em 3 dias. Embora o game esteja num valor abaixo dos grandes lançamentos AAA, no PC esses valores são ainda mais convidativos. Mas, sinceramente, pessoal, eu já repito no início aqui o que geralmente eu falo em toda análise de jogo da Ubisoft. Quem tem Xbox ou PC, mais vale assinar o plano da Ubisoft Plus para jogar a versão mais parruda do game, nesse caso a deluxe, no lançamento por apenas R$ 50,00, R$ 60,00. Caso você goste do jogo, tipo, absurdamente, aí sim você compra depois e tal. Mas, através da assinatura, ao menos você pode testar e até zerar por um valor que, na minha opinião, compensa mais do que comprar jogos no lançamento, sem dúvida, né? E antes que eu me esqueça, ainda hoje, dia 11 de janeiro, uma demo, né? Uma versão de demonstração desse jogo vai estar disponível para que vocês possam testar, viu? No momento que essa análise está saindo ao ar, eu não sei se já está ou não, mas fiquem de olho aí nas lojas e tal, na plataforma que você joga, porque hoje chega, tá? Eu vi que, inclusive, já apareceu no banco de dados da PlayStation e eu acho que vai chegar hoje para todo mundo geral junto, tá? Então, testem isso, pelo amor de Deus. Continuando, a todos que fizerem a pré-compra vão receber um traje bem especial. O conjunto clássico do game The Warrior Weaving, né? Que, para mim, de todos os trajes da franquia é o mais brabo, concorda? Discorda? Já me conta aí, cara, qual o seu traje favorito de todos os jogos da franquia Prince of Persia? Sobre uma versão de colecionador, até o momento eu não soube de nada, tá? O que, para mim, foi bem estranho, já que a Ubisoft lança sempre uma versão parruda dos seus jogos, né? Talvez porque esse não seja considerado um game de 70 dólares, sei lá, né? Todavia, para colecionadores que tenham interesse, no Brasil nós temos versões físicas do jogo, tá? E o link eu vou deixar no comentário fixado desse vídeo, se você se interessar, tá bom? Antes de falar sobre o enredo do jogo, vale ressaltar que, diferente de praticamente todos os jogos da Ubisoft, Prince of Persia The Lost Crown não possui uma lojinha para venda de cosméticos, poupa-tempo, esse tipo de coisa, tá ligado? Eu achei isso bem diferente e, positivamente falando, tá? Se adicionarem isso mais tarde, desconsiderem essa informação, mas, por hora, antes do lançamento do jogo e na versão antecipada que eu estou jogando, não existe qualquer tipo de compra dentro do game. O que nós temos é um acesso ao Ubisoft Connect, que até esse momento nós temos ali dois itens para resgatar. O primeiro deles é o traje alternativo para o Sargon, por nome Sargon Jovem, e o Media Kit do jogo para fazer download através de um PC. Conhecendo a Ubisoft, certamente nós teremos mais itens aqui para resgatar e isso é bem legal, na minha opinião, porque não é nada comprado com dinheiro de verdade, você vai fazendo os desafios do jogo, vai ganhando as moedinhas do jogo, vem aqui e resgata, isso é bem legal. As configurações do game, pessoal, como vocês podem ver, são bem básicas, tá? Não existe muito a se mexer nas versões de console, só vídeo e som. Sendo as opções bem de buenas, né? E aproveitando que a gente já está aqui, eu... Geralmente eu separo um tópico para falar isso, mas vou aproveitar que já estou aqui e já vou falar sobre a localização. Galera, não tem localização no nosso idioma, infelizmente. E dessa vez eu fui pego de surpresa, porque a Ubisoft é uma empresa que sempre preza pela localização brasileira. E aqui eu achei bem bizarro e só sei que, mano, só isso aí já vai afastar muita gente do título. Eu tenho certeza, né? Que muita gente não vai querer jogar o game por conta dele ser em inglês e tal. Então, infelizmente, eu não sei o que aconteceu. Vacilaram aí. Eu não sei como é que funciona esse lance de localização, se já vem de fora ou não. Eu acho que já vem de fora e que não tem influência da Ubisoft Brasil. Todavia, seja lá quem foi que não colocou, que decidiu não colocar, eu achei que foi uma mancada para com os brasileiros. A novidade é que para quem quiser uma imersão maior, é possível jogar no idioma persa pela primeira vez. É a segunda vez que a Ubisoft coloca um idioma nativo do local onde o jogo se passa. Em Mirage, eles localizaram em árabe pela primeira vez. E aqui em persa, repito, só sentir falta do nosso PT-BR. Porque adicionar um novo idioma, removendo um que sempre esteve, cara, para mim, foi cagado e perderam um ponto, tá? Preciso ser sincero com vocês. Jogando o game, vocês vão entender que esse jogo tem muito diálogo bom. Uma interpretação incrível e cenas bem interessantes que se localizadas para nós brasileiros seria a cereja desse bolo tão bonito, cara. Que pena, né? Todavia, falando agora de algo bom, né? O jogo, ele está extremamente bem otimizado no Playstation 5, que foi a plataforma que eu joguei. E o seu desempenho aprimorado é um absurdo. Saca só isso aqui. O game, ele está rodando a 4K, 120 frames no Playstation 5 e no Xbox Series X, 1440p, 60 frames no Series S, 4K 60 no Playstation 4 Pro, Xbox One X, 1080p 60 no Playstation 4 base e Xbox One base. Velho, isso aqui é um absurdo. No Nintendo Switch também está rodando a 60fps em ambos os modos e o resultado disso jogando é uma delícia. Quanto ao PC, eu vou deixar as configurações na tela para que vocês possam ver. E sim, é espantoso, né? Como ele é levinho, cara. O jogo, ele é bem levinho. Qualquer computador vai conseguir jogar ele bem de buenas, ao meu ver. Se você for jogar no PC, comenta aqui no vídeo como está a sua experiência, né? Embora eu tenha pego uma versão de PC também, fora a de Playstation 5 que eu testei, eu não fiz nenhum teste na de PC ainda. Então, eu não sei como é que está. Se você já está jogando, dá um feedback para a gente aqui nos comentários que é muito importante, tá? Aqui em The Lost Crown, você já deve ter percebido que você não vai jogar com o Príncipe da Stan. Aqui nós conhecemos o Sargon, um jovem guerreiro que faz parte de um grupo de elite na Pérsia, conhecido como Imortais. O jogo, ele começa nos apresentando não só o Sargon, mas cada membro desse grupo seleto durante um combate no qual os pérsias já tinham como perdido até a chegada desses Imortais, que viraram completamente o rumo da batalha, levando a vitória para a Pérsia, né? O game, ele começa bem nesse ponto, durante esse combate que eu falei, e no final, nós, né? O Sargon, lutamos e vencemos o líder inimigo. Isso nos leva em seguida ao Palácio Real, onde o Sargon é condecorado e tudo é só alegria até que de repente uma má notícia chega. O Príncipe Herdeiro do Trono foi sequestrado, e pior, por uma pessoa que acreditávamos ser nossa aliada. É aqui que o jogo começa de verdade, nos permitindo explorar novos mapas à procura desse príncipe. E se eu contar mais que isso aqui, vai ser spoiler dos bravos, porque logo em seguida acontecem umas paradas aí muito doidas que eu fiquei de cara, tá ligado? E é legal que vocês tenham essa experiência, cada um por conta. O que eu posso dizer é que vamos explorar um lugar por nome Monte Caff, onde o tempo age de maneira diferente entre o passado, presente e futuro, coexistindo tudo junto, sem contar os diversos desafios que nos espera lá, né? Já deu pra perceber que o enredo aqui vai ser um dos pontos fortes do jogo, e não, tá? Ele não é um enredo de historinhas engraçadinhas e cômicas. Às vezes a pessoa olha pra escolha, né, de design do game, da arte e tal, e fala Ah, esse joguinho aí, mano, vai por mim, tá muito legal, tá? A história tem peso sério, com reviravoltas, traições, e tudo isso somado à cinematografia que esse jogo tem, só te coloca mais e mais pra dentro do que eles querem te contar. Sério, esse jogo tem uma cinematografia linda, cenas dignas de combate de anime, mas que obviamente eu não vou mostrar, porque elas são legais e dão spoiler pra valer, mas você vai ver. O ponto é comentar que o enredo é bacana, e foi um fator que me fez seguir até o final pra ver qual seria a conclusão de tudo. Então, eu acho que você vai gostar. O gameplay do jogo, como vocês podem ver, e já falamos aqui, né, é inspirado no gênero Metroidvania, e se você gosta desse tipo de game de aventura em plataforma, possivelmente você vai achar em The Lost Crown um dos melhores que você já jogou, pessoal. Resumidamente falando aqui, o personagem pode andar, pular, correr, escorregar pra passar por pontos específicos, todas as movimentações são extremamente fluidas, responsivas, e só melhora conforme você vai avançando no jogo e liberando novas possibilidades. O combate é muito satisfatório nesse jogo, é possível sentir inclusive o peso dos golpes nos inimigos, esse é um detalhe que geralmente eu critico bastante em alguns jogos AAA, porque, por incrível que pareça, ainda em 2024, muitos estúdios não se atentam em dar o devido peso no combate, coisa que pode ser resolvida de forma muito simples, né, com uma boa sonorização, efeitos e vibrações no controle, tá ligado? Em The Lost Crown, eu não tenho o que reclamar quanto a isso. De longe, combater é uma das coisas mais gostosas que nós temos aqui. Tem hora que, se você decora um combo legal, mais parece um Devil May Cry, tá ligado? Bate pra cima, embaixo, pro lado, manda o inimigo pro alto, já busca ele lá em cima, empurra, traz de novo, e cara, isso é muito legal. E não se preocupe quanto a entender, né, o combate, porque ele não é difícil, tá? É bem de boa, o jogo vai te ensinando, aos poucos, como lutar e tal. E, inclusive, existe até um lugar no mapa pra você aprender os movimentos e treinar também à vontade. Eu achei isso bem interessante, fiquei bem surpreso, não achei que teria uma feature, né, pra isso dentro do game. Legal. Uma coisa bem legal também aqui é que você tem a mecânica de parry perfeito. Bem cedo, o jogo te ensina a usar o parry pra parar golpes simples dos seus inimigos, né, e outros mais interessantes ainda. Todo inimigo vai ter golpe normal, branquinho, né, ele pisca ali, branquinho, vem, ataca, que pode ser defletido e tal. Os golpes vermelhos, que não pode ser defletido, não tem defesa, então você tem que dar um jeito de se esquivar pra não tomar dano. E o que eu mais achei legal, que é ali o brilho amarelo, que quando os inimigos brilhar em amarelo, significa que você precisa usar o aparo perfeito pra se dar bem, e se você acertar, toda vez rola uma animaçãozinha bem legal, tá? Independente do inimigo que você enfrentar, vai ter uma animação. Cada tipo, cada classe de inimigo tem uma finalização diferenciada, e todas elas num estilo bem legal, né, de anime e tal, e eu achei bem da hora isso aí. Com o tempo, você vai liberar também o brilho do Atra, que são habilidades especiais do personagem, e existem várias, uma mais interessante que a outra, tá? Pra ativar essas habilidades, você tem uma barrinha no canto inferior direito da tela, que cresce conforme você vai, né, causando dano nos inimigos. Com uma barrinha, você usa uma habilidade com duas barras, outra habilidade, e com três barras, uma ainda mais forte, né? Existe um botão específico pra ativar cada uma dessas habilidades especiais, depois que você segura aí o L2 ou LT ali do controle, tá? Em determinado momento da campanha também, conseguimos um arco pra, obviamente, né, disparar flechas rapidamente sobre os adversários, e também utilizar pra outras coisinhas, cara. Dá pra usar o arco aí pra resolver alguns puzzles específicos no jogo, e já já a gente fala mais sobre essas mecânicas diferentes. Sobre a dificuldade, vale dizer que o jogo é moderadamente desafiador, viu, pessoal? Ele tem, sim, seus momentos de boa e tal, mas ele também é bem cabreiro em vários momentos. Nas lutas contra bosses, então, mano, é onde realmente você vai sentir que o jogo não tá pra brincadeira. Teve um boss, mano, em específico, que eu quase chutei o controle, eu salguei mesmo, e depois dele, todos os outros foram um desespero só, mano. Foram ficando mais e mais difíceis, né? Existem bosses no jogo que são monstros, existem bosses que são humanos, e esses humanos são mais cabreiros ainda. Galera, na moral, um destaque aos bosses aqui, menção honrosa aos bosses, porque os bosses desse game foram muito bem feitos, tá? Tanto no design, quanto também na mecânica de combate contra eles. Tem um lá, mano, tem um lá, que é tipo um Virgil, né, de Devil May Cry, que, meu amigo do céu, que luta inacreditável. Não se enganem, difícil pra caramba, mas épica, sabe? Aquele difícil gostoso, saca? É aquela coisa, a gente sofre, mas a sensação de recompensa depois que a gente vence é bem gostosa. Uma dica que eu dou pra vocês, pessoal, é não colocar no hard logo de início quando for jogar, beleza? Começa no padrão mesmo, porque senão cada boss ou inimigo mais parrudo vai te fazer ter muita raiva ou adquirir muita paciência, porque o negócio é doido, tá? O jogo também tem um sistema de amuletos que você consegue durante o seu gameplay, e esses amuletos servem pra você colocar no colar do personagem, dando vantagens pra ele, tá? Alguns amuletos vão te dar mais força atacando no alto, outros vão permitir com que os inimigos causem menos dano em você. Cara, tem muito amuleto, tá? Dá pra você montar a sua buildzinha, entre muitas aspas aqui, né, do jeito que você mais gostar e achar mais interessante. Temos uma vendedora dentro do game que nos permite comprar e melhorar itens, como, por exemplo, aumentar o efeito da poção de cura, ou mesmo o número de poções que vamos carregar. Também encontrei uma ferreira dentro do jogo, e se a gente trouxer materiais específicos, ela pode não só fabricar novos itens, como também melhorar as armas que a gente já tem. E, na moral, mano, isso me ajudou muito quanto aos bosses, tá? No mapa, nós temos o que o jogo chama de árvores wak wak, que são os checkpoints do game, né? Quando você morre, você volta pra lá, e são também nessas árvores que você pode trocar os amuletos dentro do seu colar, né? Remodelar a sua buildzinha e tal. Infelizmente, o jogo, ele salva tudo automaticamente, e não tem um sistema de save ou carregamento manual, pessoal. Eu senti muita falta disso aí. Tudo fica num único save, e é salvo ali conforme você vai progredindo, tá? O mapa do jogo é o que os fãs de Metroidvania conhecem bem, né? Aquele emaranhado de caminhos que sobe, desce, vira, volta. Eu já aproveito pra, inclusive, elogiar isso aqui, porque o design do cenário, né? Os desafios e puzzles estão bem legais. Nada tão difícil, mas eu dei umas salgadinhas de leve em alguns pedacinhos ali e tal. O jogo, ele vai te lotar de mecânica, como eu tava falando pra vocês agora há pouco, e pra ser sincero, quando eu recebia uma mecânica nova pro personagem, era um misto de alegria e desespero, porque eu sabia que, logo mais à frente, o mapa seria lotado de novos caminhos desafiadores, dos quais eu só conseguiria passar usando as novas mecânicas que eu havia aprendido há pouco, né? Mas, no geral, galera, é muito massa, né? O aprendizado dentro do game é muito legal. No começo, eu me desesperei bastante, eu acho que vocês já perceberam isso, mas ao término do game, assim, eu tava muito familiarizado, e já fazia as coisas tudo que no automático, tá ligado? É bem legal. Todavia, se você achar que tá muito difícil e travar em um pedaço ou outro, o game também permite aí auxílio, uma ajuda nas configurações, beleza? Ao iniciar o game, você pode escolher se quer um modo guiado ou um modo exploração, né? Sinceramente, pessoal, embora o modo exploração seja o mais interessante pra você aproveitar mais e tal, eu confesso que eu me perderia fácil nesse emaranhado todo, então eu usei o modo guiado, né? Basicamente, ele aponta no mapa o lugar pra qual você tem que ir, né? A direção. Como você vai fazer pra chegar lá é outros 500, mas é uma ajuda, né? Pra quem tem aí um senso de direção travadíssimo, igual eu. Outro facilitador se chama Fariba, uma garota que você vai encontrar por diversas vezes no mapa se você explorar bem, né? E embora seja uma criança, Fariba conhece muito bem o Monte Caff, né? O local onde nós estamos no game. E se você quiser a sua ajuda, por alguns trocados ela vai liberar parte ou até mesmo a região completa do mapa pra que ao menos você consiga visualizar e saber que caminho você vai explorar primeiro, tá? É interessante, mas é opcional também. Se você não quiser, é só você não comprar a ajuda dela com o dinheirinho do jogo ali e tal. O jogo também tem uma mecânica que permite você fotografar alguns lugares dos quais você quer explorar mais tarde. E isso eu achei bem legal. Por exemplo, tem um baú lá em cima e tal. Eu só consigo visualizar, mas eu não tenho a mecânica apropriada pra poder chegar lá ainda. Então eu tiro essa foto. No próprio game ali eu já faço essa marcação pra que depois que eu já tiver, né, bem avançado no jogo, eu tente novamente. Quem sabe eu já tô com a mecânica certa pra poder chegar lá e tal. É basicamente um post-it, tá ligado? Você vai deixar ali pra você não esquecer que precisa voltar. Como todo bom Metroidvania, aqui você também, né, tem um backtracking excelente. Como eu falei, você vai voltar pra os mesmos lugares várias vezes porque você vai adquirir novas mecânicas que com elas em mãos vai ser possível acessar lugares que antes você não conseguia. Embora o mapa seja grande, por diversos lugares você vai liberar monumentos que te concedem viagens rápidas entre eles. Então não se preocupe muito quanto a ter que voltar pra uma ou outra região. Você não vai precisar andar tudo de novo, né? Só você usar aí essas viagens rápidas e tá super de boa. Por fim, pessoal, quanto ao mapa, se tem uma coisa que eu preciso comentar antes de encerrar essa parte é que esse é o tipo de game que te recompensa por explorar, tá? Cara, explore o máximo que você puder. Porque você vai encontrar muitas coisas interessantes. Eu não vou dar spoiler, tá? E, inclusive, né, várias missões secundárias também. Você vai conhecer personagens específicos que você só conhece no game se você encontrá-los, né? A história principal não vai mostrar pra vocês um monte de gente. Então dá uma espiada, fuça, encontra esses personagens, são muito carismáticos, com quests muito interessantes. Faça e você vai ser recompensado. Baús, cara, tem baús com bastante coisa, armadura. Mano, vai atrás, vai por mim. A trilha sonora do jogo, como sempre, é algo que a Ubi não peca, né? Aqui ela tá bem gostosa, bem temática, ao lance todo, o oriente médio da coisa, né? Eu acho que muita gente, assim como eu, vai gostar de boa. Existem trechos onde a melodia é mais calma, como também momentos onde o jogo pede, né, algo mais épico e a trilha sonora entrega isso. As músicas de combate nas boss fights são as melhores aqui, mas não é nada épico a nível Final Fantasy XVI, tá ligado? Só cumpre mesmo a proposta. É uma trilha sonora mais simplesinha, mas que tá ok pro game, tá? Ó, pessoal, eu não vou mentir pra vocês não quanto a bugs, tá? Eu peguei alguns bugs bem chatinhos durante o meu gameplay e praticamente todos eles foram enfrentando bosses. Os dois mais críticos que aconteceram comigo foi o seguinte. O primeiro aconteceu quando eu enfrentava um boss arqueiro. Ele sumiu e ficou indetectável, né? Ou seja, ele não me atingia e eu não atingia ele. Simplesmente ficou meu boneco sozinho na tela e não tinha o que fazer. Como o jogo, ele não tem um sistema de carregamento, como eu falei pra vocês, manual, eu fui pro time, né, que ir pro menu do jogo, sair e começar de novo. Pra minha surpresa, o jogo não salvou minhas últimas horas e eu tive que refazer uma porrada de coisas novamente até chegar no boss outra vez. e eu fiquei espumando pela boca, isso não foi legal. O segundo bug sinistro foi a mesma coisa, só que dessa vez aconteceu comigo. Era um outro boss, um dos últimos dessa vez, e o meu personagem foi quem sumiu. Eu conseguia causar dano no boss, mas ele não conseguia me ver e não conseguia me dar dano. De novo, não tinha o que fazer. De duas uma, eu matava ele daquele jeito e seguia a minha vida ou saia outra vez do jogo e entrava de novo, correndo o risco de perder horas do meu gameplay outra vez. Mano, na moral, matei ele daquele jeito mesmo, de perfect, mas isso não foi legal porque afetou diretamente na minha experiência. É um boss que hoje eu não sei como é que ele funciona, né? Eu não matei ele do jeito certo, eu matei ele estando bugado, né? Fora isso, coisinhas menores aconteceram, mas completamente irrelevantes se comparados a esses dois que eu falei. Esse tipo de coisa é algo que eles podem corrigir, né? Mas é importante citar já que afetou o meu jogo. Falando com alguns amigos, ninguém passou por isso. Tipo, eu fui o sorteado da vez, né? Então, sei lá, pode ser que não aconteça com você. Bom, pessoal, é isso. Sinceramente, é um jogo que me surpreendeu em diversos aspectos e tirando essas coisinhas bizarras que eu comentei aqui e tal. Mano, do resto é só elogio e diversão. Em nenhum momento eu me senti cansado ou enjoado do game. Ele conseguiu me prender do início ao fim e eu levo isso como um ponto muito positivo. Acho sim que a Ubisoft acertou em cheio aqui. E digo mais, na minha opinião, eles deveriam fazer até mais jogos da saga nesse estilo Metroidvania e talvez até uma nova linha de Prince, né? Focando em outros personagens, como foi com o Saigon. Eu realmente gostei e, repito, pessoal, hoje tem demo disponível pra geral comprovar tudo isso que eu tô falando aqui, tá? Vai lá e tira a prova dos nove. Depois você volta pra cá, comenta como é que foi a sua experiência inicial. Beleza? Combinado? Como sempre eu falo nas minhas análises, aqui não vai ser diferente, né? Jogo é igual música, filme ou qualquer outra coisa. Pode agradar uns e pode não agradar outros. Então, se possível, vejam mais análises que saíram hoje pra colocar na balança junto da minha opinião e você ter um norte, né? Mas independente do que eu ou outros influenciadores falarem na internet, a opinião final, se o jogo é ou não é pra você, é sua, tá? Então, corre lá testar. O que eu posso dizer pra vocês é que, com a experiência que eu tive, eu digo sem medo de errar que Prince of Persia The Lost Crown foi uma grande surpresa, tá? E sim, vale o seu tempo. Vale e vale com força, mano. Pessoal, é isso. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a vocês que acompanharam até o final. Eu agradeço de coração. Tamo junto demais. Não se esqueçam de, depois do teste, vir aqui e comentar o que vocês acharam, tá bom? Beijo no coração. Até a próxima. Valeu. Tchau. 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 Tchau.